Estou pensando, cara? Achei que vocês estão. Pronto, fiz o que eu disse. No céu você vai. E é isso aí, esse programa está tão famoso que não para de vir, gente. Eu estou orgulhoso, estou orgulhoso. Estou no meio de dois jaretes. Seja bem-vindo aqui, meu caro Baladinho. É o cumprimento do Galvão aqui que a gente vai fazer. Cumprimento do Galvão? Sempre ele, André Zanetti, nosso querido host. E hoje, para falar, ele está aqui, vai chamar, né? Vai chamar, vai chamar quem? Vai chato. Ok, Valdir. E no programa de hoje, analisaremos as jogadas que resultaram em gols no Campeonato Brasileiro. Curta, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. E como o nosso glorioso Thiago já falou, o pessoal está reparando muito que eu faço isso aqui com as mãos, meus caros, meus caros amigos zaretes. Você acende fogo com um palozinho aí, pessoal. Não sabe? Não está frio. É. Mas, enfim, como eu já estou aqui me aquecendo, gostaria de apresentar para vocês o tema de hoje. O Thiago já falou. Nós vamos analisar alguns gols do Campeonato Brasileiro. E no final, cada um vai escolher um, dois gols e tem uma surpresa para você no finalzinho. Pode ser? Preparar? Eu passei a última semana vendo muitos gols na internet. Muitos gols. Sugeri para o nosso querido amigo André Zanetti e ele achou muito boa a ideia. Hoje nós vamos analisar gols de jogadas muito bonitas. Primeiro jogo. Vamos começar a primeira posição aí com ele, e o Menino Ney abrindo lá. Jogou de Santos e Trático Mineiro na Vila Belmiro. O Menino Ney e o Valadio Gaúcho se encontraram aí no dia 17 de outubro de 2012, lá na Vila Belmiro. E o Menino Ney fez isso aqui, ó. Fez essa palhaçada. Ih, rapaz. Ah, eu tenho lembro desse gol. Ele ligou o Cuscas com um gol parecido, né? Ele ligou o Cuscas com um gol contra o Flamengo. O Menino é rica, né? Você que está em casa, vai anotando. Os gols que você está vendo aí, vocês também vão anotando. Eu estou anotando aqui. Vai anotando aí, para vocês lembrarem do gol preferido. Aí tem um que eu sei que eles não vão escolher, hein? Mas é um golaço, jogado do Menino Yuri. Eu confesso que eu não conhecia esse gol até eu fazer a pesquisa. Ai, Yuri. Um jogo contra o Cuscas. Olha lá, recebeu a bola. Cara, eu lembro desse gol. Camiscou, camiscou muito, ó. Ó. Você acha que o primeiro gol dele, o primeiro jogo dele, uma coisa assim? Enfim, levou o Yuri. Não vou no newtonneves.com. Quem jogava cartola, certeza que escalava o Menino Marinho. De Marinho. De Marinho. E olha só o que ele fez aí, contra o Atlético Paralense. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Nossa senhora, esse carrinho é... vai lá. Olha o zagueiro. Olha o zagueiro. Olha o zagueiro. Não faz isso. Meu poder ficou puta. Esse bote seco aí. Esse gol eu nem imaginava que ia estar esse cara aqui. Uma goleada do Atlético Paralense. Olha a jogada deles, Marques. Ih, rapaz. O zagueiro. O que é isso, mano? Ele desmontou a zaga inteira. Se você é zagueiro e está assistindo esse vídeo, não repita isso, meus amigos. Olha isso, mano. Olha, os caras ficam cornetando que eu trago o lance do Santos. Eu mandei mensagem com o nosso querido amigo Eduardo Tavares. É verdade, Eduardo Tavares. Não diga que é mentira pedir golaço de jogadas do Palmeiras. Daqui a pouco vai entrar. Isso já vai ver. Mas tem esse golaço aí do Alexandre. Ele está figurando nos top 3 de melhores gols aí do Brasileirão. Olha, onde é que sai o contra-ataque? Passa do Neymar. Letra. Nossa senhora, mano. Ih, rapaz. Ih. Ah, mas esse era para matar o jogo, né? Se você tem um golaço que você fez, por favor, manda aí para a gente. Vamos fazer. A gente analisa, né? A gente dá uma analisada no seu gol aí. Agora, eu adoro ver gols e lances desse cara aí. E esse lance está aqui por causa do peso desse jogo. Jogo lá na casa do Cruzeiro. Na verdade, era na Arena Independência, mas o Cruzeiro era mandante. Jogava como mandante. O Cruzeiro fez 1x0. O Atlético empatou. E aí o Bruxo fez isso aqui, ó. Depois da publicidade, hein? Depois do Adam Sandler fazer o... 44% do segundo tempo. Percebeu? Continuei. E aí ele não chuta para o gol. Ele faz a... Vai lá, bola. Ah, isso aí é sacanagem. Vai lá, bola. E esse corte dele na frente do zagueiro, você pega o primeiro corte que ele deu quando foi para a Europa e agora é o mesmo corte, né? Para mim, a conclusão é crueldade demais. E mais uma vez, ele levando o gol, né? Só tem ele. Não foi proposital. O nosso querido Eduardo Tavares pediu aí o lance do Palmeiras. E nós vamos mostrar esse belíssimo gol aqui do Carlitos Tevez sobre o Palmeiras. Bola recuperada lá no campo de defesa. Começou o contra-ataque. E esse foi aquele ano. A gente já mostrou um futebol de aí desse ano. Tive suas próprias conclusões, mas... Máfia da pinta à parte foi um golaço. O golaço. O cara deitou ali no meio. Não sei se cansou o que aconteceu. Mas só ele, só ele. E esse zagueiro achou que ia chutar. Não, o zagueiro ali ele fez para a torcida, né? Para não deixar o cara chutar. Passando no meio de dois, né? Não, vai. Eu vou cair aqui e vocês... Dizem que eu tentei. Dizem que eu tentei. Se vira, se vira. O jogo terminou 1x1. Aí lembrando aquele jogo que o Ronaldinho fez o segundo gol nos acréscimos, o Cruzeiro empatou. Não estou esperando. Falando em Palmeiras, em 2015 o Bruno Henrique... Que hoje está no Palmeiras. Não, está no Santos. Vem isso aí, ó. Ah, tá. Isso é para o Ninho, Fernanda. O golaço, o golaço. Tem o gol também. A bola bater na rede do lado lateral ali é matar o goleiro. Eu lembro do gol do Bebeto de 94. Que a bola bate e ainda sobe. E na garrafinha do goleiro ele sobe. É verdade, é verdade. Essa rede lateral é uma boa. Garrafinha do goleiro é que dá a orientação para os caras a zerem gol, né? Esse gol também sempre é top 3. Já vi várias vezes na primeira posição. Eu converso para vocês que eu acho esse gol muito bonito. Mas eu acho que ele tem pouco drible e muita correria. Ele não faz nenhuma jogada diferente. Mas é um gol muito difícil de fazer e muito bonito. Nossa, mas o cara... Ele escapa da falta. Ele escapa da falta, né? Ele escapa da tesoura, né? O outro progador escolheria a falta. O mar é eterno. O eterno ano que vem no Flamengo, né? Ano que vem no Flamengo. O pai dele está conversando com os dirigentes. E o técnico do Inter, que comemorou o gol do Inter sobre o Corinthians, era quem? Seu Adenor. Adenor. E começou com ele. Vai terminar com ele. Eu acho que você já deve estar adivinhando que gol que vai ser agora. Mas não tinha como deixar esse gol de fora. Sabe o que eu dei falta? Você botar um gol do Santos aí nessa toalhista, né? Você não colocou o gol do Santos. Esse primeiro drible eu já acho muito bonito. Esse amigo menos ele sai com a bola, né? A Bela com o Borges. Coitado, eu fico... E o Ronaldo é Geli. Cara, se tem um zagueiro que eu tenho dó nessa ligada, é o Ronaldo é Geli. Abraço, Ronaldo é Geli. Tamo junto. Gol esse que rendeu o quê? Prêmio Puskas. Você já soube a origem do nome do Puskas no prêmio, né? Nunca tá aí na descrição. Porém, ganhou o prêmio Puskas de 2011. E você, o que você achou desses gols? Tenho agora uma pergunta muito difícil pra fazer pra vocês. É muito difícil escolher gols no meio de vários outros. Confesso pra vocês que eu quase coloquei mais um gol do Neymar contra o Curitiba. Se vocês puderem procurar. Foi um outro passo. A vincelante. Um dia, um dia. É que não pegou. Tem um pouco do Santos. Tem um gol do Alex depois de uma troca de passos em 2003 do Cruzeiro. Também muito bonito do Cruzeiro. Tem um domina aí. Mas assim, queria saber o nosso caro convidado. Começando pelo convidado. Já escolheu o seu gol? Já escolhi meu gol. É complicado escolher dentre vários gols, como você falou. Mas nós temos que ter um critério. E o critério que eu destaco é o belo cabelo do atacante. Eu voto no Denis Marques. Foi um belo gol. Foi um belo cabelo. Eu acho que o torcedor atleticano aí, ele sempre falta com um atacante com um bom cabelo. O Atlético. O Atlético, às vezes, tem atacantes peculiares, né? Sempre tem uns ídolos no ataque. Um cara que faz gol. Por exemplo, temos o Denis Marques, tem o Marcelo Cirino, que é um cara que só dá certo. Muito bom. Esse menino tem futuro. Promessa. Seu clube, espero que esteja monitorando. Tá começando o gol do Denis Marques de novo. Eu acho um golaço também. Pra mim, é top 3 esse gol também. É muito bonito. Nosso querido André Zanetti. Eu vou colocar, que nem ele falou do critério, eu acho que um golaço pra você falar, pra você descrever uma jogada, eu acho que você tem que, no começo da jogada, você tem que começar a se espantar e no fim você sair praticamente sem rumo, porque foi o golaço de uma jogadaça. Então, ao meu ver, eu vou, o último gol, o gol do Neymar em cima do Flamengo, que ocasionalmente ganhou o prêmio Puskas, eu achei sensacional. O primeiro drible que ele dá, a tabela que ele faz, o drible em cima do Angelim e a conclusão dele, se você ver, ele pega de perna direita, por cima, do lado direito do goleiro, do lado esquerdo. Votou na época no Puskas? Votei, votei. Votou? Então aqui, ó, galerinha do Instagram. Instagram. Acompanha amanhã nos stories do Instagram, vai estar os dois gols ali, o do Denis Marques e o gol do Neymar contra o Flamengo, pra você votar e escolher o seu favorito. No próximo vídeo que a gente for fazer de gols mais bonitos, a gente vai mostrar o resultado dessa belíssima enquete. Eu tenho o meu favorito, eu gosto muito do gol do Alexandre, ele é aquele drible pra mim, a conclusão pra mim, eu acho maravilhosa. Mas eu tô apresentando que vale o gol dos dois aqui. Eu quero que você deixe lá no Instagram, sempre um prazer, um prazer ter eu aqui, pela primeira vez, espero que a primeira, diretamente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pai. Rio de Janeiro, pai. Ô padrinho, ô padrinho, padrinho. E você aí da sua casa, não importa em que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, nós temos fãs da Polônia mandaram, por exemplo, pra nós lá na Polônia, pô. Aí deixa aí no comentário. Fui clubista? Deixei de parar algum gol? Por favor, põe nos comentários, porque é sempre bom a gente tá recebendo críticas para melhorar, tá? E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e agora bora balada, né? Sexta-cheira, meus amigos. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações.